Falando de Vida Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde Uma tarde abençoada a você Que bom estarmos juntos começando mais um programa Falando de Vida Que Deus abençoe você e a nossa partilha deste dia E você, você é uma pessoa das madrugadas? Você gosta das madrugadas? Você sabe que eu desde criança Eu tenho uma afinidade com as madrugadas Não é muito incomum que as vezes eu olho para o relógio E ali você fala uma hora da madrugada Ainda é cedo ainda Bem, a Bíblia nos traz diversos momentos O próprio Jesus Que se recolhia na madrugada para orar Porque a madrugada de alguma forma nos fala da noite Mas nos fala também da espera Do dia que vai nascer E é um pouco esta conjugação que hoje eu trago para você Nesta meditação Na nossa quaresma de São Miguel Nós estamos já indo para os últimos dias da nossa quaresma No próximo sábado nós já teremos a vigília dos arcanjos Estamos já nas últimas meditações E hoje eu partilho com você sobre os anjos da madrugada É isso mesmo Ainda não amanheceu Sopra uma brisa fria Alguns pássaros se anteciparam ao nascer do sol E até mesmo a aurora E alternam seu canto com as criaturas da noite Como as corujas e os grilos Algum passante perambula sem rumo Ou vai em direção a algum destino incerto A quem o observa Logo, logo A aurora marcará o horizonte Tudo parece o mesmo Mas algo está sendo preparado Há um anjo ali por perto Que silenciosamente recorda Ouça como que o anjo dizendo para você Lembre-se A madrugada mora em seu interior Você poderá olhar para trás E só verá a escuridão Ou poderá olhar para a frente E verá a aurora As noites podem parecer as mesmas E algumas até mais escuras que outras Mas sem que os olhos desatentos percebam Há um milagre sendo preparado Tanto no seu trabalho Como no seu descanso Tanto em suas vigílias Como em seus sonhos E o anjo continua recordando e dizendo Seja receptivo E a aurora anunciará mais uma vez O milagre da ressurreição E nisso, minha gente Os anjos da madrugada Eles voam, eu diria Embalados pelas brisas Que sopram nesta hora Normalmente eles visitam a alma Na hora do sono Fazem descer a aurora Como um cortinado Multicolorido E preparam-se para remover A pedra do túmulo É assim que eles estão conosco Nos ajudando a remover a pedra Do que pode estar sob o domínio do medo Da angústia Do pecado Da morte Vamos então Recordar A palavra de Deus Vejamos o que Nos diz Essa Essa experiência Da própria palavra Siga comigo a palavra De manhã Tendo-se levantado Muito antes do amanhecer Ele saiu E foi para um lugar deserto E ali se pôs Em oração Simão e seus companheiros Saíram a procurá-lo E encontraram-no E disseram-lhe Todos te procuram Está no Evangelho segundo São Marcos No capítulo 1 Versos de 35 a 37 Nas madrugadas Os anjos certamente Nos conduzirão a algum lugar deserto Onde nós encontraremos Aquele que vigia Por ele mesmo E por nós Porque Jesus Vamos nos recordar Jesus ali Como no relato do Evangelho Que ouvimos Jesus ali no alto Daquela montanha Vigiando Ele vigiava por si Para cultivar a sua identidade De filho Junto ao Pai Mas vigiava também Por nós Quantas madrugadas O Senhor Jesus Esteve em colóquio Com o Pai Ele banhava A sua humanidade Com a divindade Com a divindade Que estava nele Mas a divindade do Pai Fruto Daqueles momentos De uma intimidade Silenciosa Até que o sol Nascesse O texto bíblico Diz assim Que quando os apóstolos Simão Os outros foram procurá-lo E o encontraram Simão diz para ele Todos te procuram Todos te procuram E aí eu pergunto a você Você quer encontrá-lo? Você quer encontrar o Senhor? Recolha-se E vá Eu diria Aos lugares desertos Certamente você o encontrará Experimente fazer isso Nas madrugadas Por exemplo Você vai perceber Como que A oração na madrugada Ela é forte Estes dias Agora mesmo No dia Da exaltação Da Santa Cruz Eu Eu havia chegado De viagem Da cidade de Bias Fortes Onde Eu estive Celebrando Dentro da novena De Nossa Senhora das Dores E já cheguei Já No iniciozinho Da madrugada E Eu Fui vendo Que o tempo estava passando Eu falei Poxa Eu vou esperar As três horas da madrugada Para poder rezar O terço Da exaltação Da Santa Cruz Mil vezes Clamar o nome de Jesus E olha O corpo estava cansado Mas como foi forte Como foi bom ali Na madrugada Tudo silencioso Poder colocar-me de joelhos E clamar E estar diante de Jesus Por isso nós vamos orar Neste momento Vamos pedir a intercessão Destes santos anjos Por nós Anjos da madrugada Testemunhas da ressurreição Do Senhor Velai por minhas noites Trazei em vossas asas De luz A aurora do renascimento Saudai comigo O novo dia E toda renovação Que ele traz Eu acolho este anúncio De vida plena Que brotará A cada amanhecer Da minha vida Testemunhai Ó anjos da madrugada A cada dia Que é Páscoa Tudo se faz novo Obrigado Anjos da madrugada Obrigado por esta Sintonia Amorosa Amém E vamos invocar Dizendo Anjos de Deus Trazei-me a aurora Da esperança Anjos de Deus Trazei-me a aurora Da esperança Anjos de Deus Trazei-me a aurora Da esperança E invocando Os santos anjos Lembrando que nós estamos Fazendo a ladainha Dos santos anjos De São Miguel Arcanjo E a gente vai ampliando Esta ladainha Por isso nós agora pedimos Nossos protetores Rogai por nós Nossos prudentes conselheiros Rogai por nós Nossos modelos de obediência Rogai por nós Nossos admoestadores Diante do erro Rogai por nós Nossos amorosos parceiros Rogai por nós Nossos guias seguros Rogai por nós Amém Que todos os santos anjos Roguem, rezem Peçam por nós Vamos continuar orando Agora abençoando o copo com água Bendita água Bendito renascimento Água é renascimento Não é à toa Que o símbolo do renascimento Que Jesus escolheu Foi exatamente a água Renascidos pela água Por isso Senhor Faz-nos renascer Renascer nos nossos sonhos Renascer na nossa fé Renascer na nossa esperança Renascer Naquilo que precisa em nós Para tanto Coloca nesta água O teu remédio A tua medicina Para que ela seja Para nós Um canal de vida Digna-te, pois, abençoar Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba agora na fé Do seu copo com água Bendito seja o nome Do nosso Deus Chegamos ao final Da nossa partilha Hoje Mas olha Está chegando Dia 29 Sexta-feira Lembra você É dia dos Santos Arcanjos Às 19 horas Eu estarei ali Na Igreja da Glória Presidindo a Santa Missa Quero convidar você Chame outras pessoas Também Para estarem conosco Neste dia Sexta-feira Às 19 horas E no sábado Às 22 horas De 10 da noite Às 6 da manhã Vigília dos Arcanjos Para juntos Com os anjos Os Arcanjos de Deus Pedirmos por nós Por nossas famílias Pela Igreja Por todos os necessitados Será uma noite De alegria De festa Mas também De batalha espiritual Convide outros E olha Divulgue também A nossa Web TV A Voz Católica Divulgue os nossos programas Divulgue as mensagens Seja um assinante Do nosso canal Do Youtube Também E acesse o site Avozcatolica.com.br E o nosso Falando de Vida Também Tá bom? Eu vou ficando por aqui Mas agradecendo a você Por estar comigo Uma tarde abençoada Para você Até amanhã Fica na paz E que Deus te abençoe Rica E abundantemente Falando de Vida Com Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde Música 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 Música